Olá, o meu nome é Daniel Gomes e vou apresentar o Arquivo.pt. O Arquivo.pt é um serviço gratuito que permite pesquisar a informação do passado. Veja esta curta apresentação porque um dia o Arquivo.pt vai fazer-lhe falta. A Gazeta de Lisboa foi o primeiro jornal impresso português iniciado em 1715. A Gazeta de Lisboa foi suspensa em 1762. Trezentos anos depois, as suas publicações continuam acessíveis. Por analogia, o Diário Digital foi o primeiro jornal exclusivamente online português, iniciado em 1999. O Diário Digital desapareceu em janeiro de 2017. Após apenas 17 anos, como acedemos às publicações do Diário Digital? A web tem vindo a substituir a imprensa nas suas diversas vertentes. Contudo, toda esta valiosa informação desaparece rapidamente. 80% das páginas da web desaparecem ou mudam o seu conteúdo passado apenas um ano. São assim também necessários arquivos para a web, para preservar a informação publicada. Para responder a esta necessidade, foi criado o Arquivo.pt. O Arquivo.pt é um serviço de preservação digital gratuito oferecido aos autores da web para que os seus trabalhos possam perdurar para o futuro. Note-se que o Arquivo.pt só preserva a informação de acesso público, respeita restrições de acesso impostas pelos autores e os autores podem abdicar do serviço quando desejarem. O Arquivo.pt tem mais de 4 mil milhões de fecheiros preservados da web desde 1996. Como, por exemplo, a primeira página da web portuguesa, criada no início dos anos 90. E como é que qualquer pessoa pode pesquisar toda esta informação? Basta aceder ao Arquivo.pt, pesquisar pelo endereço de uma página e receberá uma lista de todas as versões preservadas a partir deste endereço ao longo do tempo. Neste exemplo, podemos ver a lista de todas as versões preservadas da página RTP.pt. Para visualizar como era cada página em cada data, basta clicar numa das versões listadas. Podemos, assim, fazer viagens ao passado e ver como era o site da RTP em 2014, em 1999, ou reviver como era navegar pela web em 1998. Pode também pesquisar por palavras e receberá uma lista de páginas do passado que continham as palavras pesquisadas. O Arquivo.pt pode ser-lhe muito útil para recuperar a informação acerca de projetos, cujos sites, entretanto, apareceram. Ou então, para enriquecer o seu CV, referenciando trabalhos importantes que realizou e que, entretanto, deixaram de estar disponíveis online. Note que 60% dos sites desaparecem após apenas 2 anos. Cada vez é mais frequente que as publicações científicas citem recursos online complementares. Contudo, estes recursos também desaparecem rapidamente, o que é gravíssimo para a validade científica das publicações, porque pode mesmo impossibilitar a reprodução das experiências realizadas. O Arquivo.pt pode ser útil em todas as áreas, preservando recursos científicos complementares disponíveis online. Mas quanto vale a informação preservada pelo Arquivo.pt? É uma pergunta difícil de responder, porque varia consoante o valor que cada pessoa ou organização atribui à sua própria informação. Contudo, estimamos que o valor investido no desenvolvimento dos websites preservados pelo Arquivo.pt foi de 216 mil milhões de euros. Este valor é superior ao Produto Interno Bruto de Portugal em 2016. Portanto, a informação publicada através da web é valiosa e merece ser preservada. E todos nós podemos contribuir para preservar este património. Por exemplo, surgir a sites para serem preservados. Quando publica informação na web, siga as recomendações para que esta informação possa ser preservada para o futuro. Se ficou interessado em saber mais, assista às informações gratuitas promovidas pelo Arquivo.pt. Existem três módulos disponíveis. O primeiro é acerca do serviço de pesquisa. O segundo, acerca de como publicar a informação de forma a que possa ser preservada. E o terceiro, acerca de como processar a informação de forma automática. Inscreva-se na lista de e-mail do Arquivo.pt para se manter atualizado acerca das últimas novidades. Agora, convido-o a viajar ao passado com o Arquivo.pt. Experimente!